Então vamos lá, gente, para mais uma receitinha. Os ingredientes estão aqui. É uma receitinha super fácil. Vamos utilizar esse tempero aqui de alho e sal caseiro, que você acha no mercado. Um extrato de tomate, molho de tomate da sua preferência. Aí um caldo que nó de bacon, azeitona, uma carne moída. Tudo pronto para começar a nossa receita. Numa panela, a gente põe um pouquinho de óleo. E vamos pôr aí também o nosso tempero de alho e sal. Vamos deixar refogar, mas tem que ter cuidado aí para não deixar queimar muito, para não ficar ruim, né? O nosso temperinho. E depois disso, nós vamos pegar aí a nossa carne moída. Vamos jogar aí na nossa panela. Vamos mexer aí bastante para ter cuidado para não ficar com bolinha na carne moída, que aí depois é difícil de se fazer. E sempre está vigiando, gente. Agora a gente tampa e deixa descansar um bocadinho. E olha só como ela já está. E agora a gente vai mexê-la um bocadinho. Vamos começar a acrescentar aí os ingredientes que faltam, que é a nossa cebolinha, depois o nosso extrato de tomate, nossa azeitona, o caldo de quinoa também. E é bom, gente, sempre estar mexendo. Essa receita, gente, fica maravilhosa. Eu sou apaixonada. Gosto muito mesmo. Como direto aqui em casa. É uma receita super simples, mas que todo mundo gosta, gente. Você pode fazer aí como um prato único, acompanhado de um suquinho de laranja. Aqui acrescentamos já a azeitona. O nosso molho de tomate. Gente, fica muito gostoso. E vamos misturando bem para os ingredientes, né? Encorpar aí na nossa carne moída. Olha que delícia, gente. Olha como é que começa a ficar bonito, como começa a dar uma cor. Depois a gente vai acrescentar, gente, um pouquinho só de água. E vamos tampar de novo. E deixar aí descansando. E olha o resultado final, gente. Que delícia. E agora vamos começar aí a fazer a nossa canjiquinha. Vamos precisar aí, como vocês estão vendo, de canjiquinha. Não precisa ser muito, porque a canjiquinha rende demais. Eu nunca vi uma coisa para render tanto. Precisar aí de uma cebolinha para dar um gosto. Para ficar super gostoso. Água também. A gente usou isso daí, mas precisou demais depois. Alho, mas só que aí a gente não usa aquele alho pronto lá, que a gente compra no mercado. A gente usa esse alho aí. Então, a gente bota aí... Eu esqueci de falar com vocês aí do... Acabei esquecendo o nome do colorau. A gente bota o colorau, a gente bota aí as coisas tudinho, o temperinho, a cebola, mexe bastante. Agora jogamos a canjiquinha. Vamos dar uma boa refogada. E agora a gente vai acrescentar também a água. O sal também, né? O sal é a gosto. A gente é da preferência de cada um. Mas lembrando que muito sal faz mal também. Tem que ser pouco na medida. Agora acrescentamos nossa água. Olha como ele começa já até a pular. Gente, tenha sempre muito cuidado ao fazer uma canjiquinha, um angu. Quando eles começam a ficar prontos, eles começam a ficar pulando muito. Então, queima. Olha como ele ficou bonito. Agora a gente tampa mais ou menos assim. E olha como é que já tá prontinha a nossa canjiquinha. Que delícia que fica. E lembrando, gente, que o colorau mesmo é só pra dar uma corzinha, pra não ficar tão, assim, sem cor. E agora vamos para o resultado final. Olha que prato lindo, gente, que ficou. Fica muito gostoso. Ficou uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Obrigada por me assistir. Beijos grandes. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.